Música Bem galera, bem galera, mais um vídeo, hashtag Beers É, o vídeo de hoje, vamos imitar quem? Vamos imitar esses cantores famosos Então primeiro vamos começar com o cantor Breno Mania de Luxo Ele já chega no palco com aquela animação que você fala Pô, o cara vai botar pra quebrar, de repente o cara desanima Engraçada a voz dele, porque no começo é grossa Aí quando vai terminando a frase vai afinando Quando ele canta parece que ele tá cantando lá atrás do palco Não é nem aqui na frente Me liga no meu paredão, meu chão tá batendo Viana chama top Eu quero ver qual é Esse tangente de menina é sua voz Fazer Vamos fazer E aí é Olha o famoso cacuné Simone e Simara Aqui eu não sei diferenciar quem é Simone e quem é Simara Onde é que você já viu na rua chegar e dizer Rapaz, eu vi Simone, não Eu falo, eu vi Simone e Simara Só de escutar, mas já não dá vontade de chorar Ó É doido, quem é que tá cantando aí? É Simone e Simara doido, tu não tá vendo não, é? E Simara tem que mandar a Simone cantar Que parece que ela não sabe a hora de cantar não Eu sei que é difícil admitir Que não existe mais aquele beijo quente Vim nos seus olhos que não está contente E eu E eu, sempre tentando amenizar as brigas E arrebentando pra salvar as nossas vidas E eu, e eu, porque eu te amo E é o som dos teclados, porque é só o Elson e os teclados E as dançarinas lá atrás É engraçado que as vozes deles são todas iguais Igual aquele cantor de forró boys mesmo que é Se liga mané, tu vai virar boi Mas esse teu amigo, fé da puta, fura oi Cuidado que esse cara, ele não é teu companheiro Ele é o fé da puta, fé da puta, traiçoeiro Eu tenho pra mostrar dele, não é nem a voz, é o estilo É o som dos teclados Dona da minha cabeça, ela vem com um carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Que vocês comentem aí aqueles cantores que vocês querem que eu imite E que você mande sempre o seu vídeo pra nós Como esse aí Então galera, se você gostou desse vídeo Vai aí, curte, compartilha, comenta Dá aquele like aí Pra nós, hashtag Beats Lembrando que eu vou fazer um vídeo dançando com as dançarinas Do rei da cacimbinha, meu amigo Não perca, viu Não perca, viu